quer saber nunca somos suficientes nós nunca fazemos o suficiente nós nunca faremos o suficiente mas ele é mais que suficiente salmo 86 2 david disse eu escrevi aqui em cima muito bom preserva minha vida ó senhor pois eu te sou fiel agora este é um homem que cometeu o assassinato é adultério e ele disse deus eu sou fiel é como vamos cara dá um tempo mas sabe que isto prova para mim que ele entendeu o poder do perdão dos pecados e ele entendeu o poder do que deus fez por ele e cara ele deixou para trás e tem pessoas aqui hoje assistindo pela tv que precisam deixar coisas para trás você precisa deixar a multidão para trás precisa deixar algumas coisas ficarem para trás vamos lá eu estou pregando bem e eu não estou te ensinando nada que eu não tenha precisado fazer na minha vida eu não invento sermões eu os vivo e eu sei eu sei que a palavra funciona eu sei disso porque ela funcionou na minha vida mas eu sei que haverá espera aí haverá testes e haverá dúvidas que virão e haverá sentimentos que tornarão isso difícil mas eu também sei que eu sei que eu sei que você pode fazer o que quer que deus lhe diga para fazer porque ele não vai lhe pedir para fazer algo que você não consegue fazer e preserva minha vida ó senhor pois eu te sou fiel e dedicado o meu deus salva o teu servo pois confio em ti eu me apoio e creio em ti me comprometendo em tudo e olhando confiantemente para ti sem medo nem dúvida e alguns medos como os com os quais lidamos você vai gostar disso e alguns deles você nunca imaginou sabe um dos medos com os quais lidamos é o medo de não conseguir o que queremos e vamos só pense nisso e talvez alguém sabe você solteiro você pensa aí eu queria me casar eu acho que eu não posso ser feliz sem me casar sabe bem a outras pessoas que são casadas e pensam eu não consigo ser feliz veja veja tudo o que nós precisamos para ser feliz é deus e sim algumas outras coisas são legais mas sabe o que acontece quando você tem medo de não conseguir aquilo que quer você começa a tomar as coisas em suas próprias mãos e cara é aí que o problema começa ó eu já rodei essa montanha por muitos anos eu tinha um gênio fortíssimo era independente determinada e se deus não ia fazer eu faria ah eu era tão frustrada eu não gostava das coisas que o Dave fazia e eu tentei tanto mudar o Dave e nada disso funcionava eu tinha um filho que era como eu e eu não gostava dele sabe e eu vamos vocês estão rindo mas você tem um filho que você não gosta vamos sim eu não entendia que ele tinha o gênio forte como o meu sabe então nossas vontades sempre chocava uma com a outra e agora ele é o chefe das nossas missões mundiais e cada missão que nós já fizemos tem suas mãos de algum jeito maneiro ou forma vamos não descarte os seus filhos muito cedo eu tenho medo de não conseguir o que eu quero quer saber se você não recebeu é porque não devia ter se Deus não pode te dar é porque com certeza você não pode ter vamos Abraão e Sara tentaram e eles se cansaram de esperar pela promessa de Deus e aí eles tiveram uma ideia brilhante eu sou boa com ideias brilhantes Sara disse já sei o que faremos eu vou te dar a minha serva H para ser sua concubina agora que tipo de estupidez é essa gente? ninguém dá o marido para uma outra mulher e com certeza quando a gara engravidou ela teve uma atitude ruim e aí então Sara pôs a culpa em Abraão oh tem tantas histórias engraçadas na bíblia sabia que Jesus não queria ir para a cruz sabia disso? você não precisa querer fazer tudo o que você faz fiz uma mensagem algumas semanas atrás chamado poder da contenção e eu falava sobre a contenção que Jesus usou para permanecer manso e humilde quando as pessoas cuspiam nele eles zombavam nele e quando ele estava no jardim do Getsemane e todos aqueles soldados entraram para levá-lo e Pedro sabe ele puxa a sua espada e arranca a orelha do moço e diz que Jesus teve que colocar de volta na cabeça dele eu não sei mas ele disse a Pedro Pedro o que é isso? o que você fez? você não sabe que se eu quisesse eu eu poderia chamar legiões de anjos uma legião seria mais ou menos daria os 72 mil anjos sabe? eu poderia chamar e o meu Deus me libertaria e realmente foi Deus em Cristo que nos reconciliou com Ele então nem mesmo foi só Jesus que fez isso por nós foi o próprio Deus que fez isso por nós então como você poderia pensar que Deus não ama você pois Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para morrer por você mas a disciplina a contenção a humildade que Ele mostrou e quando Ele estava no jardim do Getsemane orando sozinho Ele saiu não uma nem duas mas três vezes Ele fez a mesma oração três vezes pai se possível passe de mim esticale-se no entanto seja feita a sua vontade e não a minha não uma nem duas três vezes Ele fez a mesma oração eu acho que Ele realmente não queria fazer o que Ele fez eu quero lhe dizer nós não temos que querer fazer tudo o que Deus quer que nós façamos quando meus pais envelheceram e não eram mais capazes de cuidar de si adequadamente Deus pôs no meu coração para trazê-los para a nossa cidade e comprar uma casa para eles e para cuidar deles até que eles morressem no começo eu repreendi isso só pode ser o diabo sabe o que eu pensei? não há como Deus me pedir para fazer uma coisa dessa você ficaria surpresa com o que Ele poderia te pedir para fazer eu faria o sermão dele mas para resumir a história levou três anos mas meu pai foi salvo e eu pude batizar-lo nas águas e Ele está no céu hoje dizendo o mesmo homem que abusou de mim me disse que eu nunca seria nada na vida ó nosso Deus é um Deus tão incrível mas mas temos que fazer as coisas do jeito dele não tenha medo de não conseguir o que você quer diga a Deus eu não quero o que eu quero a menos que seja o que você quer que eu tenha vamos aprenda a orar de uma maneira um pouco diferente pare de gastar todo o seu tempo tentando fazer com que Deus lhe deu o que você quer agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração amém outro medo que temos é o medo do fracasso que é o medo da imperfeição ó nós queremos parecer tão bons para todos você sempre cometerá erros sempre e você não fará até parar de tentar é isso que é o fracasso parar de existir e não tentar mais você vai cometer erros e precisa se sentir confortável sendo imperfeito isso pode parecer loucura mas eu me lembro de anos atrás uma vez Deus me disse eu estou lhe dando a permissão para cometer erros isso não significa que Ele estava me convidando para pecar mas estava me ensinando eu não espero que você seja perfeita se eu pudesse ser perfeita eu não precisaria de Jesus nem você também porque nós colocamos toda essa pressão sobre nós você tem Jesus porque não consegue fazer tudo certo você tem Jesus e você ora em nome dele porque você não merece as coisas que pede a Deus para fazer por você quando oramos em nome de Jesus a Bíblia amplificada diz que nós estamos apresentando a Deus tudo aquilo que Jesus é ah, isso é tão bom eu te peço isso em nome de Jesus se está claro na Bíblia que é a vontade de Deus você não precisa dizer se for da tua vontade mas se se não estiver claro Deus, eu quero me casar com aquela pessoa é melhor dizer se for a tua vontade porque você pode achar que quer se casar com a pessoa e na verdade não quer David e eu tivemos cinco encontros e nos casamos e eu sempre digo que ele teve que se casar comigo bem rápido antes de saber o que estava levando mas valeu a pena não é meu amor? ele está se gavando lá embaixo ah, tivemos anos difíceis no começo estávamos casados há três semanas ele olhou para mim e disse o que é de errado com você? eu pensei eu pensava que todo mundo era o problema, sabe? eu achava que se todo mundo fizesse o que eu queria que fizessem tudo ficaria bem é por isso que é tão hilário que Deus tenha me chamado para pregar sinta-se confortável sendo imperfeito houve apenas um dos doze discípulos que saiu do barco os outros onze estavam comidos e eventualmente Pedro começou a afundar mas pelo menos tentou pelo menos ele tentou eu vou te dizer Deus prefere que você tente e fale do que não tentar de jeito nenhum estão me ouvindo? Deus prefere que você tente e fale do que não tentar de jeito nenhum mas nós temos tanto medo de que vamos falhar e alguém possa pensar alguma coisa agora o que nos leva a outro medo o medo do homem senhor misericórdia você nunca deixará a multidão para trás se tiver medo deles Margaret Thatcher disse se você quer ser admirado na vida deve estar preparado para comprometer qualquer coisa a qualquer momento e não vai conseguir nada vou dizer novamente se o seu objetivo na vida é ser amado então você está preparado para comprometer qualquer coisa a qualquer momento porque essa é a única maneira de todo mundo gostar de você é se você estiver disposto a comprometer seus valores morais e descer ao nível deles Deus está ao meu lado o que me poderá fazer o homem em ato 529 Pedro e os outros apóstolos foram instruídos a parar de pregar nesse nome ou vamos bater em vocês e jogá-los na cadeia sabe o que eles disseram devemos obedecer a Deus e não ao homem devemos obedecer a Deus e não ao homem eu espero e oro que se alguma vez eu vier a ser perseguida em vez de negar a Cristo eu oro o tempo todo se isso acontecer comigo Deus por favor me dê coragem de nunca negar a você amém Galatas 1 10 e eu amo isso Paulo disse estou tentando ganhar a aprovação dos seres humanos ou de Deus talvez devêssemos parar por aqui um momento e nos perguntar isso sabe você está tentando ser popular com as pessoas ou tentando ser popular no céu eu estou tentando agradar a Deus ou as pessoas ouça o que Paulo disse se eu estivesse tentando agradar as pessoas eu não seria agora um apóstolo do Senhor Jesus Cristo o que ele está dizendo se eu quiser agradar as pessoas eu não vou cumprir o meu destino você tem que estar preparado para que nem todos gostem de você pesquisas dizem que não importa o que faça 10% das pessoas não vão gostar de você você tem que ter essa atitude se você não gosta de mim você é quem está perdendo quando eu comecei o ministério eu tinha esse medo do homem sabe sempre tinha medo do que as pessoas pensariam e cara se alguém se levantasse e saísse é porque o povo achava a mensagem horrível não gostavam de mim eu ia para casa e me torturava a noite toda sabe alguém já se torturou o dia todo ou por dois ou três dias sobre o que achou que alguém pensou de você eu tive uma experiência muito reveladora uma moça veio uma noite e se assentou aqui na segunda fila e eu estava pregando a cerca de cinco minutos e ela se levantou e saiu eu fiquei muito infeliz pelo resto da noite e no dia seguinte alguém veio a mim e disse ó minha amiga queria que eu lhe dissesse que ela ficou triste por ter que sair um dia cedo mas ela tinha que trabalhar mas a verdade é que ela te ama tanto que valeu a pena ela vir até aqui só para te ouvir pregar por cinco minutos é isso que acontece quando damos ouvidos das mentiras de satanás ele nos convence que as pessoas não gostam de nós quando isso não é verdade João 12 versos 42 e 43 ao mesmo tempo muitos dentre os líderes creram nele mas por causa dos fariseus eles não reconheciam abertamente a sua fé por medo deles serem expulsos da sinagoga imagine quantos de vocês talvez por causa do medo de serem expulsos da sua igreja vocês meio que recuaram de ser um cristão completo talvez você tenha decidido permanecer religioso como todo mundo e não ficar muito louco quando eu fui batizada pelo Espírito Santo me pediram para sair da igreja e me disseram você cala a boca ou saia e calar a boca não era uma opção para mim naquela época agora eu admito que nem tudo que eu fiz foi inteligente mas meu coração estava certo e Deus sabia disso todos temos coisas que precisam ser corrigidas em nossas vidas e Deus vai tratar com tudo mas se o seu coração está certo se você ama a Deus apenas o ama diga cem vezes por dia eu te amo aqui está um grande medo medo de não estar fazendo o suficiente já se sentiu assim não importa o quanto leu a Bíblia você não leu o suficiente não importa por quanto tempo ora não orou o suficiente não orou o direito não importa em quantos comitês você sirva ou o que faz não fez o suficiente uma vez fizemos uma pesquisa no escritório perguntando se você pudesse fazer alguma pergunta a Jesus qual seria e sabe qual foi a resposta teve mais pessoas dizendo isso do que qualquer outra coisa eu amaria saber quando eu fiz o suficiente quantos sabem do que estou falando sempre sentimos que não importa o que estamos fazendo nunca é o suficiente que precisamos fazer mais bem eu tenho uma resposta para você para de contar eu contava tudo que se movia quantas pessoas vieram hoje quantos isso quantos aquilo quantos aquilo outro por quanto tempo eu orei mas tinha registros eu orei por uma hora eu orei 45 minutos teve uma intercessora realmente poderosa que veio a nossa igreja uma vez e cara quando ela falava havia poder e ela falou sobre como ela se levantava todas as manhãs às cinco e orava até às nove ela orava quatro horas por dia e eu pensei é aí que está a resposta você tem que orar quatro horas todos os dias então eu vou ser como ela e assim então eu de eu de burrice e fiz um anúncio a minha família todas as manhãs eu vou orar por quatro horas eu vou me trancar naquele quarto não batam na porta não me incomodem porque eu vou orar todas as manhãs por quatro horas eu entrei lá e em cinco minutos eu já tinha orado sobre tudo que eu sabia por pelo menos três vezes eu orei cinco minutos e tirei uma soneca de três horas e cinquenta e cinco minutos você você não pode fazer algo só porque alguém está fazendo e mesmo que fizesse não é isso que te tornaria poderoso a coisa que te faz tornar poderoso é fazer o que Deus está lhe dizendo para fazer não o que Ele está dizendo para outra pessoa fazer se você foi chamado para criar três ótimos filhos mas tenta pregar então você está fora da vontade de Deus e nunca diga eu sou apenas uma mãe que fica em casa este é um trabalho árduo ficar em casa e nunca conversar com ninguém além de crianças de dois e três anos isso pode te exaurir medo de não estar fazendo o suficiente teve uma pessoa que veio a nossa igreja e nos desafiou a ler a Bíblia toda em um ano sabe meu pastor achou que era uma boa ideia distribuíram aqueles calendários e umas instruções de como ler a Bíblia em um ano e eu não estou dizendo que isso não é uma boa coisa de se fazer mas sua motivação para isso precisa estar certa e a minha não estava eu apenas não queria ser a única que não se levantaria no domingo quando o pastor perguntasse quem estava lendo a Bíblia então coloquei o calendário na geladeira sabe porque eu queria que as pessoas entrassem lá em casa e vissem e me perguntassem o que era aquilo e então eu diria eu estou lendo a Bíblia toda em um ano todos ficariam impressionados bem isso estava indo muito bem até que eu comecei a ter os buracos no calendário porque eu estava esquecendo de ler de vez em quando então um dia eu decidi colocar a leitura em dia e aí eu tinha cerca de 36 capítulos para ler e eu folhei todos eles e então e Deus perguntou para mim então me diga Joyce o que você aprendeu hoje? vamos lá eu não conseguia pensar em uma única coisa não me lembrava de uma única coisa que eu tivesse lido e o que ele me ensinou foi você não sabe que eu preferia que você lesse um versículo e aprendesse algo dele do que ler dez capítulos e não aprender nada Deus não fica impressionado com os nossos números precisamos ser mais parecidos com Jesus e ele sempre fazia aqueles milagres maravilhosos e então ele dizia agora vai não conte a ninguém o que? eu alugaria outdoors sabe Davi contou Israel uma vez para ver se ele tinha soldados o bastante para ver se ele poderia vencer o outro exército e Deus ficou muito bravo com isso e lançou uma maldição ele não quer que contemos as coisas para ver se nós temos o suficiente quer saber nunca somos suficientes nós nunca fazemos o suficiente nós nunca faremos o suficiente mas ele é mais que suficiente vamos lá eu espero que alguém esteja se sentindo melhor e há tantos outros medos o medo da falta eu não vou ter o suficiente Deus não vai cuidar de mim Hebreus 13 5 e 6 na amplificada diz mantenha sua vida livre do amor ao dinheiro e contentem-se com o que tem esse é um dos grandes não é? pois Deus nos disse eu nunca te deixarei nunca jamais te abandonarei por isso nós dizemos com confiança o Senhor está ao meu lado Ele é o meu ajudador e eu não vou ter medo eu não terei medo acrílico a outra e só a e a e e e e e e e e